Olá, este é o canal Clube Orelha do Livro e vamos te apresentar mais um exemplar. Livro, Deus está ao telefone. Autor, Fabiane Ribeiro. Will está no momento mais difícil de sua vida e, sendo atormentado por perdas do passado, ele é levado a uma decisão irremediável. Contudo, quando em uma estação de metrô, prestes a cometer um grave erro, Will é impedido pelo toque de seu celular que, por sinal, estava desligado e sem bateria. Uma pessoa simpática, de voz indecifrável, acompanha-o durante a viagem de metrô mais inusitada que alguém poderia ter revisitando seu passado e recebendo a visita de pessoas que marcaram seus dias, ele reaprende sobre os próprios erros desde a juventude, quando trabalhava na vinícola da família, até o momento catártico em que se encontra no metrô vazio, em uma jornada repleta de surpresas e dores passadas, mas com encontros e reencontros a cada nova estação. Boa leitura! Não esqueça de inscrever-se no canal, isso faz o YouTube divulgar mais o nosso conteúdo. Deixe seu like e ative o sininho. Abaixo, na descrição, você encontrará o link para compra nas melhores lojas. Até a próxima!